Vamos a um convidado bastante especial aqui na Rádio do Seu Esporte. Vamos conversar ao vivo com o Lucas Talia Preta, jogador da equipe do Hamilton, atleta que atua no futebol da Escócia. Já havíamos conversado uma vez com ele, mas essa semana ele conseguiu o fato de estar pela segunda semana consecutiva dentre os melhores do campeonato. E queria que você falasse, Lucas, para começar sobre essa situação de estar na lista dentre os melhores do campeonato. Uma boa tarde para você. Primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade novamente. Com certeza sempre é muito importante para o jogador poder ter um reconhecimento do trabalho. Poder ser duas semanas relacionado na seleção da rodada é muito motivador para mim, porque o campeonato é muito competitivo, é muito parelho aqui. Então, eu diria que é motivador, porque poder ver o resultado do seu trabalho é muito gratificante. E eu acho que te faz sonhar um pouco, pensar em algo melhor, em um crescimento. E eu acho que isso é uma motivação diária para mim. E eu estou muito feliz, estou muito feliz lutando junto com a equipe para uma melhor posição. Agora, o que você acha que demonstrou de diferente nessas partidas para conseguir essa posição que você atua nesse momento com mais visibilidade? Olha, atuações firmes com muita bola aérea, ganhando muita bola aérea, tanto ofensiva como defensiva. E isso é um ponto forte que eu tenho, que vem me ajudando muito. Então, eu acho que conseguindo ter uma atuação sólida, simples e com um bom destaque na bola aérea, eu acho que aparece muito para um jogador grande, 1,95m. Então, isso vem me ajudando bastante no campeonato aqui. E o que a seleção do campeonato pode ajudar para você ter notoriedade por aí? Ajuda muito aqui, porque tem muitas equipes grandes e poder estar sendo selecionado entre todas as equipes é um ótimo acontecimento, porque todo mundo acompanha muito aqui a seleção da rodada, todas as equipes estão sempre acompanhando. Mas o trabalho tem que continuar a ser feito com muita vontade, muita força, porque cada semana tem muitos jogos e quando passa duas, três semanas, um mês, ninguém mais lembra o que aconteceu. Então, é sempre importante estar trabalhando forte, focado. É o que eu estou fazendo e espero que possa acontecer novamente, aparecer mais algumas vezes na seleção do campeonato. Lucas, como é que você vê o nível que o seu time tem demonstrado no campeonato? É uma equipe que fez um bom campeonato na última temporada e nessa? Nós tivemos um ótimo início de campeonato, muito bom, vencemos muitas partidas seguidas. Depois tivemos, infelizmente, tivemos lesões e alguns jogos em sequência com jogadores expulsos e mesmo assim ainda conseguimos buscar empate nas duas partidas com a menos. infelizmente, deu uma decaída o mês passado, mas agora está retornando o time que começou a temporada, está retornando com a mesma força, recuperou a confiança. E é isso, a liga aqui é muito forte, é muito competitiva, não tem time fraco, não tem lógica. Qualquer time pode ganhar de qualquer um e é muito disputado. E tem a questão do clima também, campos pesados, muita chuva, muito vento. Então, não tem muita lógica, não tem favoritismo. Cada jogo é uma guerra e, graças a Deus, a gente recuperou a confiança. Vencemos a última partida fora e espero que a gente possa voltar com a mesma força que a gente começou o campeonato para terminar bem a temporada. Agora, você é muito jovem, investiu na saída do país, bem novo. Como foi para você isso? E Europa, você indo bem, acha que pode receber sondagens? Eu saí cedo do Brasil, foi uma opção que eu tive que escolher. Foi uma decisão difícil para mim sair cedo, sem poder falar outra língua, sem poder conhecer outra cultura. Eu tive que tomar essa decisão para poder ter oportunidade de jogar. Eu era novo, tinha de 19 para 20 anos e não conseguia ter muita sequência de jogo. Então, eu tive que tomar essa decisão para sair do país. E não foi fácil, não foi fácil para mim. Mas poder estar jogando desde quando eu saí me ajuda muito, me ajudou muito. E tem sido importante para mim dar uma sequência, como jogador de defesa é sempre importante estar jogando para adquirir experiência. E isso foi muito importante e está me ajudando. E depois que eu tirei minha cidadania italiana, agora eu tenho a opção da Europa, que me ajuda muito com a cidadania europeia. E eu acho que as boas atuações podem me abrir porta sim e ajudam a receber mais sondagens. Espero que sempre possa ter alguma opção por aqui. Mas o trabalho tem que ser feito semanalmente, o foco tem que estar sendo a cada jogo. Não dá para pensar muito no futuro e tem que deixar acontecer, largar nas mãos de Deus e trabalhar forte. Pretende fazer carreira na Escócia, Lucas? Sabemos que aí tem o Celtic, tem o Rangers, tem grandes clubes. E você está indo bem no campeonato local, está super adaptado. Eu gosto muito do país aqui, gosto muito do clube. Mas é difícil dizer se eu vou ficar por aqui. Agora é um momento crucial para a gente. Eu já tive proposta de renovação para contrato longo e eu preferi adiar para esperar e ver o que vai acontecer. A gente nunca sabe. Eu tomei a decisão de esperar a próxima janela para ver se alguma coisa melhor aparece. E é difícil de dizer, eu ficaria aqui, acho que ficaria sim. Mas a gente está sempre sonhando, trabalhando forte, esperando que alguma coisa melhor apareça. E eu vou tentar acabar a temporada aqui, dando o meu melhor e ver se alguma coisa aparece. Se não, vou sentar com eles aqui e vamos ver o que pode acontecer. Se sentir bem no local onde joga, na cidade, ajuda a desenvolver um bom jogo? Sem dúvida nenhuma. Hoje o futebol envolve muito a parte psicológica. Eu acho que o jogador tem que estar bem no seu clube, na cidade. Tem que estar feliz. Eu acho que isso reflete diretamente na performance do jogador. E é uma coisa que eu valorizo muito para mim. Eu estou feliz aqui. Eu gosto muito do país, gosto do clube que eu estou. Então, acho que isso está me ajudando a ter boas atuações. E acho que isso é muito importante. Para você, esse é o seu melhor ano na sua carreira? Sem dúvida. Acho que hoje eu me encontro no melhor momento da minha carreira. Eu estou tendo oportunidade de jogar bastante jogos. Pegando bastante experiência. Isso é muito importante. Acho que você começa a ficar mais seguro, mais tranquilo. Começa a ler o jogo um pouco melhor. Com certeza tenho muito ainda para aprender, muito para amadurecer. Mas me sinto muito bem hoje. E espero que eu possa crescer ainda mais com uma boa sequência de jogos. Lucas, queria parabenizar a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Na verdade, parabenizar pelo bom campeonato que você tem feito por aí. Foi um prazer bater um papo contigo aqui na rádio do seu esporte. Muito obrigado. Eu que agradeço por mais uma oportunidade. E desejo tudo de bom aí. E muito sucesso para a rádio. Um abraço. Esse aí, Lucas Talha Preta, atleta do Hamilton, da Escócia, conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Um abraço.